E aí galerinha do meu canal, eu sou o PlaySan, vou mostrar pra vocês a famosa realidade dos motoristas É, não é brincadeira gente, é muita chuva, muita chuva Tem uma tormenta hoje aí, uma tormenta que não é brincadeira Mostrarmos O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL